Fala aqui, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar de um tema que é simplesmente obrigatório para qualquer arquiteto de soluções ou de software. Event Sourcing. Já ouviu falar? E aqui, pode ficar totalmente despreocupado porque a gente vai falar de uma maneira extremamente simples, com exemplos aqui na lousa, e você vai sair desse conteúdo sabendo exatamente o que é, os pontos fortes e fracos desse padrão, e também com cases reais de mercado, quando aplicar, quando não aplicar, você vai saber de tudo isso se você ficar com a gente até o final desse conteúdo. Então, bora lá! Arc Event Sourcing é um padrão de projetos que visa, ao invés de você persistir os dados diretamente no banco, o estado atual de cada objeto de dados, de cada domínio seu da aplicação, persistir ele simplesmente no banco de dados, trata-se de você persistir toda a trajetória que levou aquele objeto a chegar àquele status. E nesse contexto, cada evento que é executado, você vai persistindo no banco, ok? Para você conseguir depois obter todo esse histórico de informações, tudo o que aconteceu, até o objeto chegar àquele estado. E quando a gente está falando de estado de objeto, isso pode ser N, ok? Pode ser, por exemplo, eu tenho ali um cliente que ele é, no primeiro momento ele é prospect, depois ele virou um cliente, e aí ele tem diversos estados dentro da base, durante o tempo que ele é cliente daquela empresa. E aí pensando, por exemplo, em um sistema de telecomunicações, de telefonia, o cliente pode estar em vários estados, ele pode estar em um estado ativo, por exemplo, onde ele está podendo receber e fazer ligações, ele pode estar em um estado inativo, ele pode estar em um estado inadimplente, onde ele só pode receber e não pode fazer ligações, e etc, ok? Vários sistemas podem tratar ou ter necessidade de tratar estados de formas diferentes. E aí nós falamos de uma palavrinha, evento. O que é um evento, né? Como a gente está falando de event source, é muito importante que você entenda primeiro o que é um evento. Um evento, ele nada mais é do que a ação que levou um dado, um objeto do sistema, a receber aquele estado. Então, por exemplo, eu tive um comando que foi executado, que levou um cliente a ser cadastrado na base. Por exemplo, ok? Ele foi cadastrado na base, eu tive um comando aqui que foi executado e registrou o cliente na base. O que aconteceu para esse cliente ser registrado na base foi um evento, ok? A ação de cadastrar o cliente na base, a ação de obter informações desse cliente, a ação de transformar o estado desse cliente de A para B. Então, isso são eventos. São as ações que acontecem que mudam o estado do objeto final. Então, por exemplo, em um sistema financeiro, onde eu tenho saldo, extrato, a mudança do valor do saldo do cliente vai variar com os lançamentos que a gente vai ter na conta corrente dele. E essas alterações que são feitas diretamente nessa tabela, por exemplo, de lançamentos, ok? São elas que refletem diretamente no saldo. E ter todo esse histórico registrado, ao invés de atualizado, é fundamental. É uma das chaves para o padrão event source. Então, o evento é a ação que levou o objeto a receber um outro estado. A ele mudar, por exemplo, o valor dele de positivo para negativo, de 1 para 2, de 3 para 4 e por aí vai. E aí, antes da gente vir aqui para a lousa, eu sei que você está doido para ver esse negócio funcionando, entender um pouco mais no detalhe, é importantíssimo a gente colocar que no event source, para isso tudo funcionar, ele precisa trabalhar somente com inserts. Nunca com updates, nunca com deletes, é sempre inserção, é sempre atualização com inserts. De repente, o registro antigo, ele muda para um estado inativo, por exemplo, e o novo registro passa a receber o status de ativo. É assim que funciona. Bacana? Muito bem, agora que você já entendeu o que é o event source e o que são eventos, é hora da gente falar sobre para que usar, para que serve o event source. Muito bem, o event source serve para basicamente duas coisas. A primeira é para que você tenha a capacidade de desfazer as coisas que aconteceram no passado, em qualquer tempo, em qualquer momento, você conseguir desfazer, voltar naquele estado e conseguir, por exemplo, reprocessar aquele objeto a partir daquele momento, daquele estado que ele tinha. Não importa quando isso aconteceu, a ideia e o conceito por trás do event source é que você seja capaz de reprocessar. Bacana? E a segunda finalidade é você conseguir ter o histórico. Por exemplo, para uma auditoria, para log ou para qualquer outra finalidade de troubleshooting, você conseguir olhar para tudo o que aconteceu até aquele momento que levou o objeto ao estado que ele está atualmente. Então vamos aqui para a lousa. Eu vou explicar primeiro para você um exemplo de como funciona a ideia, o pensamento por trás do event source. Isso não necessariamente ainda é event source, mas sim o conceito dele em prática. Isso é muito comum de ser usado no mercado. São com base nesses eventos que veio lá do Martin Fowler. O Martin Fowler foi um dos caras que fundamentou esse padrão. Se não me falha a memória, inclusive, é dele esse padrão. Mas o ponto todo é o seguinte, esse padrão funciona assim. A gente tem, por exemplo, uma tabela aqui de extrato. A nossa tabela de extrato tem alguns registros aqui dentro. Então percebe que a gente tem aqui a data em que foi inserido o registro, o tipo. E esse tipo aqui, ele fundamentalmente é débito, crédito. Ele pode ser, de repente, uma ação de dissuazimento. Você já vai entender porquê. Aí a gente tem o valor, propriamente dito, que foi ali o lançamento que sofreu nessa tabela. 10, 20, 30, 40 reais. Poderia ter uma descrição também. E aí entram caras importantes aqui, que são esse aqui. Enabled, se ele está ligado ou desligado. E a data em que o estado foi alterado. A data em que o estado dessa tabela mudou. Ou seja, o dia que ele foi inserido. Bacana? Bom, e aí por fim a gente tem aqui o Account ID. Esse Account ID é a ligação que acontece aqui através dessa chave com essa tabelinha aqui. A tabela Account, tá bom? A nossa tabela Account aqui é a nossa tabela de conta corrente. É nela que a gente faz a ligação entre tudo no sistema. Bacana? Então essa tabela, ela tem o ID do cliente e tem o ID dela mesmo, que é o ID da conta corrente. É pra gente desacoplar o cliente da conta corrente, do extrato e etc. Tudo bem? Bom, então aqui pra cima a gente tem simplesmente o cliente, os dados dele. Tem essa tabelinha de ligação. Inclusive isso aqui pra LGPD é uma ótima, né? Se você tiver que apagar tudo do cliente, você vai ter aqui somente o ID da conta. Isso já vai te quebrar um galhão, tá bom? E aí aqui a gente tem a segunda tabela, que é a tabela de saldo, ok? E essa tabela, olha aí o que ela tem. Ela tem a ligação com a tabela Account. Ela tem de novo aqui o status, né? A data em que o status dela foi alterado. Ela tem aqui se ele tá ligado ou não. O valor efetivamente, o valor do saldo daquele momento, ok? E o ID propriamente dito dessa tabela aqui de saldo. Bacana? Então essa tabela, ela por exemplo, ela não vai sofrer nem updates, nem deletes. Ela só vai sofrer inserts. Bacana? Então isso aqui não, isso aqui não. Não sofre nem update, nem delete. Só inserts nessa tabela. Nessa e nessa aqui, tá? Pra essas duas tabelas, a gente só vai ter insert. Se eu por acaso tiver aqui uma mudança de estado, que aqui normalmente na tabela de extrato, a gente vai ter inserts e sempre vão ser válidos. Aqueles registros sempre vão ser válidos. Por quê? Porque eu tenho ali o lançamento de uma coisa que deu certo, por exemplo, de um lançamento positivo, uma compra que foi efetuada, bem sucedida, então você registra ali o lançamento como um débito na conta corrente. De repente alguém pagou um salário, então teve um crédito na conta. Então normalmente é sempre incertes mesmo. E o que pode acontecer é de você ter um lançamento negativo, por exemplo, alguém fez um depósito errado, ou você fez um pagamento errado, teve uma fraude, qualquer coisa do gênero, há um dessazimento daquela operação e aí o que vai acabar acontecendo é que se lança um outro registro embaixo, falando que é store, que é dessazimento, qualquer coisa do gênero, mas normalmente é insert, não se muda o estado desse cara. Por que a gente tem então aqui esse state date e o enabled? Porque pode acontecer, em alguma ação manual, por qualquer tipo de motivo legal, por exemplo, de não poder nem aparecer o lançamento na fatura. Eu já vi esse tipo de coisa ser necessária. E aí quando você precisa fazer uma deleção lógica, você muda o enabled para falso, ok? Diferente do saldo. O saldo você vai ter um registro só, você tem o valor consolidado do saldo do cliente. E aí eu nunca sofro um update, eu sempre vou fazendo inserts, inserts, inserts na tabela. E com esses inserts, a única coisa que eu faço de update aqui é no enabled do registro anterior. Então eu só posso ter um campo com o enabled true. Todos os outros sempre são falso, 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 falso. E eu vou registrando a data em que aconteceu o registro, o lançamento do último valor. Bacana? Dessa forma, eu tenho sempre o último valor atualizado e tenho todo o histórico por trás. Então muitas vezes, se você precisar simplesmente ter histórico das coisas, histórico de tudo que você lançou, ao invés de você aplicar o event search na sua plenitude, você pode simplesmente alterar o seu modelo de dados para ficar mais ou menos como isso. Dessa forma que você trabalha só com insert e faz o update do estado anterior ali para falso, por exemplo, para desligado, por exemplo. De forma que você vai conseguir ter a visão, vai conseguir ter um rastro de todas as alterações do seu modelo sem precisar necessariamente aplicar o padrão como um todo, tá bom? Agora, se você precisa aplicar esse padrão como um todo, o que você precisa fazer? Você precisa registrar o evento como um todo, o evento arc, que fez com que essa alteração aqui, por exemplo, acontecesse. E aí, vamos olhar para o outro desenho que a gente tem aqui. Nesse desenho, a gente tem aqui basicamente em MDL, tá? A ideia é que nós temos aqui APIs, ok? Essas APIs nossas aqui, elas são naturalmente públicas, né? Talvez a gente tenha até aqui front-ends direto acessando essas APIs, certo? Essas APIs, elas orquestram as chamadas de micro-serviços, bacana? Então, a gente tem vários micro-servicinhos aqui que são orquestrados por essas APIs e elas lançam os dados aqui, informações, numa streaming. Então, esse streaming aqui, ele é uma ferramenta que a gente poderia representar como um black box, tá? Que é uma ferramenta onde eu vou colocar os meus eventos. Os meus eventos vão acontecendo, eu vou lançando eles em uma fila. Uma ferramenta de fila, uma ferramenta de streaming de eventos. Bacana? Lancei os meus eventos aqui. Nesse contexto de lançar eles aqui, qualquer ferramenta, tá? Um MQ, por exemplo, serve para isso também. À medida que eu vou colocando as minhas ações aqui, os meus objetos aqui, registrando eles na minha streaming, um outro micro-serviço, por exemplo, que está aqui ouvindo, pode pegar esse objeto, tratar esse objeto aqui e devolver ele para streaming em outro estado. E nesse contexto, todo mundo que está ouvindo a fila, né? Olha ali, por exemplo, ah, eu preciso pegar esse objeto e trabalhar com ele, fazer alguma outra ação nele, trabalhar ainda mais ele. E, de repente, quem faz isso é esse micro-serviço. Então, ele pega esse objeto, trabalha esse objeto, enriquece ele e devolve ele para a fila num outro estado aqui, tá bom? E por aí vai, é mais ou menos assim que funciona quando você trabalha com streaming de eventos e micro-serviços coreografados, que ficam ouvindo a fila, pegando o objeto e trabalhando com ele, persistindo ou mandando, fazendo uma passagem de bastão para outro micro-serviço e por aí vai. E aí, aonde entra o EventSource? Ele entra aqui. A gente poderia, por exemplo, ter um micro-batch, ok? Ou um batch qualquer, pode dar o nome que você quiser, que vai fazer tanto o registro aqui, de repente, num Kafka, tá? Quanto num banco SQL, qualquer banco SQL, tá? Aqui poderia ser um SQL Server, um Posture, um Oracle, qualquer banco transacional. Então, eu vou registrar o estado final aqui, o que aconteceu com o meu objeto aqui, e aqui eu registro exatamente o que aconteceu na minha streaming. Essa mudança de estado aqui, eu registro num Kafka, por exemplo. Precisa ser um Kafka? Não necessariamente. Existem outras ferramentas que também possibilitam a gravação de streamings, né? De grandes volumes de dados não transacionais, por exemplo. A ideia é que você trabalhar com dados não transacionais. Então, percebe o que a gente fez aqui? A gente tem um carinha aqui que é responsável por pegar cada mudança, cada alteração de estado e registrar aqui, tanto no banco aqui de eventos, das mudanças dos eventos, das alterações todas que aconteceram, quanto aqui no SQL. Isso aqui, tipicamente, pode ser o próprio objeto serializado. Você pode serializar o objeto, um objeto de dados, um objeto de domínio, e colocar ele na streaming. de forma que depois você consegue desserilizar ele e reproduzir exatamente o evento que aconteceu, lançando ele na fila. Simplesmente tendo um outro carinha aqui, ó, que vai fazer os lançamentos na fila. Vai pegar daqui e vai lançar na fila um elemento naquele estado, no estado daquele momento passado. E ele vai reproduzir exatamente o que aconteceu pro próximo estado, né? Os microserviços aqui vão pegar e vão executar as ações pra levar o objeto ao novo estado, exatamente como tinha acontecido no passado. Então, deu pra entender o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá pegando tudo o que aconteceu, toda a mudança de estado, todas as ações que fizeram o meu dado chegar a esse estado aqui, por exemplo, um estado de um saldo de mil reais, e eu tô registrando isso, tô gravando todos os elementos que foram executados, processados, pra fazer o meu valor chegar a mil reais, por exemplo. Tá bom? Então, é isso. Event Source, basicamente, é isso. É você registrar no banco de dados todos os eventos que aconteceram, todas as ações que aconteceram, pra depois você poder ou auditar e entender exatamente o que aconteceu step by step, ou então você reprocessar, reproduzir um problema que aconteceu, entender o porquê que aconteceu aquele problema, ou então pra fins de auditoria e etc. Bom, então nesse momento você já entendeu exatamente o que é, mais ou menos como funciona a dinâmica pra implementar esse negócio todo, né? Pra trabalhar com o Event Source. E então estão faltando duas coisas importantíssimas pra você direcionar o uso de Event Source ou não. A primeira delas é entender os prós e os contras desse padrão. Então vamos falar primeiro dos prós. O primeiro e mais relevante ponto pró desse padrão é que se você realmente aplicar direitinho ele, aplicar, fazer testes, garantir que ele foi aplicado corretamente, que você tem o evento registrado de uma forma serializável ali, que você consegue depois desserializar ele e reproduzir exatamente o que aconteceu, é que você consegue efetivamente reproduzir, como o próprio propósito do padrão, você vai conseguir sim reproduzir exatamente o que aconteceu com o objeto, ao ponto de de repente você poder zerar o teu banco de dados inteiro, deletar tudo, dropar tudo e começar a construção dele de novo, dos dados daquela tabela, por exemplo, a partir dos eventos que são lançados nessa fila. O segundo ponto pró, ele auxilia e auxilia demais em processos de auditoria. Eu não sei se você já precisou arquipassar por um processo de CMMI, por exemplo, onde você precisa ter todos os registros de tudo que aconteceu, detalhado quando aconteceu, porque aconteceu e com o Event Search você tem tudo isso bonitinho registrado. Tudo bem que não é a forma mais fácil do mundo de você obter, mas está lá. Se baixar um fiscal na empresa e quiser olhar e entender no detalhe, você tem a informação. E por fim, ele vai ajudar e ajudar demais em processos de troubleshooting, quando você precisa rever o que aconteceu no teu código, tentar pegar de repente o momento onde aconteceu um erro e tentar reproduzir ele. Também facilita e facilita bastante quando você tem o Event Search implementado corretamente. Agora falando dos pontos negativos, dos contras, esse padrão vai elevar demais o volume de dados registrado, armazenado no banco de dados, ou no seu Kafka ou no seu banco transnacional. Vai elevar. E isso vai acabar te trazendo problemas do tipo consumo a mais de infraestrutura, vai ter que aumentar ali o tamanho, a sua capacidade de backup, aumentar, pagar mais caro ali pelo backup, vai precisar de mais processamento no teu banco, porque ele vai precisar percorrer mais registros para chegar no registro exato ali. Então, você vai ter mais gastos com infraestrutura, mais consumo de infraestrutura no geral. Outro ponto contra, ele vai aumentar a complexidade do teu código, porque como você viu aqui, a gente vai precisar de componentes arquiteturais a mais. E quando você coloca mais componentes arquiteturais, esses componentes podem falhar. Você pode ter erro em vários pontos aqui. E quando acontece esse tipo de erro, é super complicado de fazer troubleshooting. Então, você vai precisar ter muito log, muito registro de log de tudo o que acontecer aqui, não só dos eventos, mas de tudo o que acontecesse, qualquer tipo de exceção, qualquer tipo de warning. Vai ter que estar muito atento para isso, para corrigir e evitar grandes problemas aí no seu processo de troubleshooting. Então, percebe? Entraram componentes arquiteturais a mais, integração entre eles. Você vai precisar se preocupar com codificação, para garantir que tudo está acontecendo corretamente. E com as falhas, caso aconteça algum tipo de falha, você tem que ser apto a entender, interpretar ela, lançar a exceção, tratar essa exceção. Ou seja, de forma que a gente não tenha impacto operacional. O sistema, antes de mais nada, tem que estar funcionando. A operação tem que ser garantida. E é por isso que a gente entra no nosso último ponto contra, no nosso último drawback desse padrão, que é exatamente maior tempo de desenvolvimento. Naturalmente, se você tem um código mais complexo, precisa se preocupar com muito mais coisas. Então, o seu tempo de desenvolvimento é maior, é mais caro, é mais complexo de ser mantido. Então, aumenta o nosso tempo de desenvolvimento e de manutenção também por tabelinha. E aqui, antes de a gente falar de cases de mercado, de onde você pode aplicar EventSource, de onde eu já apliquei, e com certeza você também vai poder aplicar EventSource, eu queria te fazer um convite para assistir um conteúdo que a gente fez sobre CQRS, porque ele tem tudo a ver com EventSource. Eu vou deixar aqui nos cards para você depois voltar o vídeo até aqui e assistir esse conteúdo. Foi um hangout que a gente fez com arquitetos feras de mercado. Foi um hangout muito top, vale bastante a pena você assistir. Tá bom? Vamos falar dos cases de mercado de onde eu já precisei aplicar, fazer o uso do EventSource. Tá bom? O primeiro deles, e talvez seja um dos mais comuns, seja para aplicação do padrão Saga. Quando você vai aplicar Saga nos seus projetos, quando você está trabalhando com micro serviços e precisa garantir um contexto transacional, sem ter transação garantida, sem ter uma transaction do banco, efetivamente, você precisa aplicar um padrão chamado Saga. É uma das formas, tá bom? E esse padrão, de certa maneira, tem tudo a ver com EventSource. Então, para aplicar esse padrão, padrão Saga, eu já precisei usar EventSource. Então, assim, independente do case onde você vai usar o Saga, aplicar o padrão Saga, que a gente vai fazendo a conteúdo sobre ele, você também vai precisar ou aplicar na totalidade o EventSource, ou aplicar parte dele, o conceito dele, para as transações que vão acontecer, para você poder depois desfazer, caso haja algum tipo de problema, no flow das informações que acontecem ali, usando o padrão Saga. Para tratar opt-in, a gente inclusive falou disso no conteúdo que eu acabei de recomendar para vocês sobre CQRS. Quando você precisa trabalhar com opt-in, opt-in, para quem não sabe, em relação a LGPD, é algo que é fundamental para você ter ali o histórico de quando aconteceu, quando o cliente falou que queria, e o momento em que o cliente falou, não, olha, agora eu não quero mais que você tenha informação nenhuma minha na sua base de dados. Por exemplo, ok? Ou que o cliente fala que não quer mais receber notificação, mensagens de parceiros e etc. Para opt-in também é muito comum se aplicar esse padrão, ok? Uma vez que você vai ter todo o histórico que levou aquele estado de ativo ou de inativo para aquele opt-in, inclusive se você conseguiu propagar para os seus parceiros, porque eles também precisam seguir o ativado ou desativado do opt-in daquele cliente que ele tem com você, uma vez que de repente você tem parceiros ali que fazem cobrança, parceiros que fazem qualquer outro tipo de operação, marketing, etc. E eles também vão ter que tirar da base deles as informações se o cliente desligar o opt-in com você. Então o Event Search é perfeito para isso, para você fazer esse broadcast, né? Mandar as informações para todos os seus parceiros e ter ao mesmo tempo a garantia de que você registrou, fez o pedido para o teu parceiro para pagar os dados, para remover os dados daquele cliente da base dele e quando isso aconteceu, como isso aconteceu e etc. Então isso é muito importante, principalmente no futuro. A gente vai ter muito problema legal em relação ao LGPD e o Event Search vai salvar muita pele de quem aplicar ele para opt-in. Para auditoria de segurança, quando você tem ali operações muito críticas acontecendo dentro do seu banco de dados, que envolvem, por exemplo, financiamento, transferência de dinheiro de qualquer tipo de natureza, normalmente esse tipo de coisa é crítica e você precisa ter as informações todo histórico que levou àquele estado daquela operação. Se abaixar ali uma fiscalização, você vai precisar disso. Então eu já precisei aplicar o Event Search quando a gente teve uma dor de auditoria. Então a empresa sofreu uma auditoria e não tinha os dados e aí o que foi sugerido foi a aplicação do padrão o Event Search para começar a se ter registro de tudo o que acontecia, principalmente no tocante, a operações financeiras. E fora isso, os padrões mais batidos, o uso mais batido de Event Search é para trabalhar, por exemplo, com faturas, com faturas de cartão de crédito, com extratos bancários, ou então com faturas de operadoras de telecomunicações, TV a cabo, quando você tem ali controle, por exemplo, de quanto foi consumido, se foi comprado ou não, um pay-per-view, quanto foi usado de dados, quanto foi usado de voz, se tem ali no pacote telefone, por exemplo. Então para tudo isso, onde você tem, de repente, ali uma Anatel comendo em cima, se entrar no processo da Anatel, você tem que responder muito rápido para eles o porquê das coisas, é importantíssimo se ter Event Search. E adivinha, pouquíssimas companhias de telecomunicações têm isso aplicado. As que têm, se deram bem. Eu já vi duas, só duas, eu trabalhei em várias, eu só vi duas aplicarem esse padrão para controlar ali todas as faturas, tudo o que aconteceu no histórico do cliente. Essas aí, elas conseguiam justificar facilmente para Anatel o porquê do cliente estar naquele estado ou de ter aquele lançamento ou não ter aquele lançamento, quando que ele assinou um contrato e etc. Então é muito importante para eles e é raríssimo você ver uma empresa de telecomunicações aplicando esse padrão, aplicando direitinho mesmo para conseguir ter respostas rápidas. Agora, Ark, para a gente fechar esse conteúdo, é muito importante que você lembre da regrinha de ouro da arquitetura. Não existe bala de prata. Sempre tem um depende aí no meio. A resposta padrão de arquiteto não depende. Devo usar Event Search? Você precisa realmente colocar na balança os prós e os contras, principalmente os que a gente falou nesse conteúdo. Considerar esse trade-off todo antes de ir lá e deliberar o uso de Event Search. Porque escolher errado aqui, Ark, vai custar caro. Bacana? Vai custar muito caro. Esforço de desenvolvimento a mais. São componentes arquiteturais a mais que você vai colocar. Então, também não é para tudo. Dentro de uma única solução, você não vai colocar em tudo, em todos os processos dela. Você vai colocar onde fizer sentido. Na parte financeira, na parte transacional, onde realmente é necessário, Ark. Essa é a palavra. Então, Ark, agora que você já sabe o que é Event Search, conhece os prós, conhece os contras, tem uma visão de cases reais de mercado e uma visão real de como implementar esse padrão. Você, certamente, não vai mais coçar a cabeça, não vai mais ficar fora de discussões quando elas acontecerem sobre Event Search. Você, certamente, vai conseguir participar e opinar se deve ou não utilizar esse padrão no seu projeto. Bacana, Ark. E esse conteúdo? Fez sentido para você? Então, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Não esquece, Ark, porque a gente sempre traz conteúdos como esse com exemplos, prós, contras, para ajudar você a decolar na sua carreira como arquiteto. Bacana? Super abraço. Até a próxima. E até a próxima.